Você não tem motivo pra dizer Que já não quer amar a mais ninguém Você não sabe quase nada Nunca ficou apaixonada Jamais sentiu no peito uma paixão Quem dera que chegasse o dia Trazendo junto a alegria Pra você novamente viver feliz Às vezes não queremos aceitar O que o destino reservou pra nós Eu falo porque já chorei Muita de amor eu encontrei Por mal dos meus pecados não encontrei Quem dera que chegasse o dia Trazendo junto a alegria Pra você novamente viver feliz Você não tem motivo pra dizer Que já não quer amar a mais ninguém Você não sabe quase nada Quem dera que chegasse o dia Trazendo junto a alegria Pra você novamente viver feliz Quem dera que chegasse o dia Trazendo junto a alegria Pra você novamente viver feliz Quem dera que chegasse o dia Quem dera que chegasse o dia Trazendo junto a alegria Eu hoje amanheci Pensando em você Pensando em você A noite não dormi Não pude esquecer Agora compreendi Não vivo sem você Cansei de tanto errar Não quero mais sofrer Escute por favor Escute por favor Estou a lhe chamar Estou a lhe chamar Pois eu me arrependi Pois eu me arrependi Cansei de tanto errar Cansei de tanto errar Eu nunca quis ninguém Eu nunca quis ninguém Cuidava só de mim Cuidava só de mim Cuidava só de mim Mas o meu coração Mas o meu coração Canção dizendo assim Canção dizendo assim Se você voltar pra mim Eu juro vou fazer você Muito feliz Eu guardei tanto carinho E a minha vida Só para lhe dar Basta me dar um sorriso Eu lhe darei amor Amor Eu hoje amanheci Eu hoje amanheci Pensando em você Pensando em você A noite não dormi A noite não dormi Não pute lhe esquecer Não pute lhe esquecer Agora comprei Agora compi Não vivo sem você Não vivo sem você Não ser de tanto errar Não ser de tanto errar Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Escute por favor Escute por favor Estou a lhe chamar Estou a lhe chamar Pois eu me arrependi Mas eu me arrependi Ah, se eu fosse você Não me deixava não Eu faria até chover Porque me deu a mão Eu faria o sol chegar Em pleno anoitecer E o coração lutar Pra gente não morrer Não morrer De escasso eu tava bem com terra E o mundo não teria final De escasso eu tava bem com pedra E o mundo não teria final De escasso eu tava bem com pedra E o mundo não teria final Se você pudesse ver Agora em meu olhar O que tenho pra dizer Mas quando vou falar Um soluço logo vem E eu não digo nada Sem você não sou ninguém Minha amiga, minha amada 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 De escasso eu tava bem com pedra E o mundo não teria final De escasso eu tava bem com pedra E o mundo não teria final De escasso eu tava bem com pedra E o mundo não teria final Descanso andava, pico e pedra E o mundo não teria final Descanso andava, pico e pedra E o mundo não teria final Preciso tanto confessar O que vai dentro do peito Eu não consigo te esquecer Não posso nem dormir direito Não posso nem dormir direito Sinto falta dos teus beijos Eu vou vivendo sem razão Não tenho paz, não tenho nada Quero encontrar de novo o sol A minha estrela apagada Não posso nem dormir direito Sinto falta dos teus beijos Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Mas eu consigo te esquecer Não posso nem dormir direito Sinto falta dos meus beijos Sinto falta dos meus beijos Sinto falta dos meus beijos Pelas ruas da cidade E solitário a caminhar Procuro o preço na verdade E a liberdade pra te amar Tenho que acordar para o mundo Cansei de ser um vagabundo Vamos, meu amor Teme a sua mão Quando chegue com fé no coração No céu azul, sol dourado Brilhar querendo anunciar E não está longe o dia esperado Em que iremos livres a amar Tenho que acordar para o mundo Cansei de ser um vagabundo Vamos, meu amor Teme a sua mão Vamos, meu amor Vamos seguir com fé no coração Corazão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quem pode, pode, quem não pode se sacode Mas quem pode, pode, quem não pode se sacode Mas quem pode, pode, quem não pode se sacode A CIDADE NO BRASIL Sem amor ninguém pode viver Sem você eu começo a chorar Meu caminho não posso seguir Porque você não vem me ajudar Eu quero você pra não chorar Sem amor ninguém pode viver Porque você não vem me ajudar Ainda estou sozinho a sofrer Eu já não sei mais como fazer Será tão difícil te encontrar Sem amor ninguém pode viver Sem você eu começo a chorar Meu caminho não posso seguir Porque você não vem me ajudar Eu quero você pra não chorar Sem amor ninguém pode viver Porque você não vem me ajudar Porque você não vem me ajudar Eu quero sim Eu quero um Eu quero um Fico pensando em você todos os dias Ninguém me ajuda pra te esquecer Estou ficando até louco, até sem motivos para viver Meu coração bate forte, pode explodir Peço a Deus que me ajude para vencer Sou tão pobre, eu sei, mas rico de amor para te dar Se você não quiser, posso morrer Somos ouvintes demais pra viver longe assim Volte logo e um dia, juntinhos pra sempre, iremos cantar Soumãe 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 A CIDADE NO BRASIL O Céu está tão lindo de morrer Eu vejo tanta gente ser feliz Só eu ando sozinho nessa vida Que desse jeito já não pode ser Eu tenho tantas coisas pra dizer E só descobri na solidão Queria ter você comigo agora Queria sua mão na minha mão Esqueça as brigas Que eu disse sem pensar Eu quero, quero, quero Seu amor Mas seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Esqueça as brigas Eu estou cansado de brigar Eu quero É a paz do seu olhar Esqueça aquelas frases Que eu disse sem pensar Eu quero, quero, quero Seu amor 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 Tchau, tchau.